Música Então galera, estou aqui com o chefe João Armando, ex-presidente do Comitê Mundial. Então chefe, eu estou sabendo que são mais de 40 anos de vivência escoteira, não é mesmo? E como o senhor descreve essa sua trajetória e qual a relação que ela tem com a sua palestra? A minha trajetória, eu acho que é uma trajetória parecida com a de muitos e muitos escoteiros, uma trajetória de diversão, primeiro de me divertir com aquilo que faço, com aquilo que vou experienciando nos escoteiros e de aproveitar as oportunidades que o escoteismo vai apresentando. E eu acho que é isso que grande parte dos escoteiros fazem, divertir-se, aprender coisas e quando o escoteismo nos põe à frente algumas oportunidades, abraçar. E foi isso que eu sempre fiz, desde que entrei no meu grupo local. A ligação que isto tem com a palestra é que obviamente tudo aquilo que eu fui aprendendo nas experiências que fui ganhando no escoteismo, acabaram por formar aquilo que eu sou e de me dar esta vontade de estar também ao serviço dos outros. A educação transforma quer as pessoas diretamente, quer, digamos, a comunidade. E eu ganhei e desenvolvi durante este período todo, este tempo todo, estes 40 anos, como disse, este sentido do outro, de ajudar, de contribuir para o tal mundo melhor. E acho que sou um exemplo, como tantos outros que existem no mundo, do resultado do escoteismo, de preguinar nas pessoas, desse sentido dos outros e de fazer melhor as coisas. Ah, muito legal. E eu queria saber também, porquê que a educação é a chave da transformação social? Porque a educação atua sobre dois aspectos. Por um lado, transforma as pessoas. E, portanto, como eu disse na minha palestra, nós conhecemos, sabemos bem os casos, jovens e crianças que chegam ao movimento e passado quatro meses parecem pessoas completamente diferentes. E, portanto, sou este ambiente que nós oferecemos, com as experiências muito intensas de acampamentos, de expedições, etc., de serviço, tudo isso marca as pessoas e transforma as pessoas. E, portanto, obviamente que a educação, desse ponto de vista, transforma a sociedade. Mas, por outro lado, também há uma outra dimensão, que é o facto dos escuteiros poderem agir diretamente. Quando nós fazemos serviço, quando fazemos mutirões, etc., tudo isso são oportunidades para nós transformarmos o mundo já hoje. Ou seja, não precisarmos de estar à espera do longo prazo das pessoas crescerem e tal, mas de podermos já hoje fazer isso. E, portanto, por isso é que eu digo que o escotismo é a educação para transformação, precisamente porque tem estas duas vertentes. Sim, que lindas palavras, chefe. E eu tenho certeza que cada país tem uma forma diferente de aplicar o escotismo, mas é sempre com a mesma base. Eu queria saber como o senhor enxerga aqui no Brasil este movimento e tudo mais. Eu tenho acompanhado o trabalho do Escotismo Brasil nos últimos anos e tenho uma grande afinidade com os escotistas do Brasil. Porque têm tido, acho eu, a coragem de pensar com ambição. A ambição de crescer, a ambição de fazer melhor, de transformar aquilo que é a sua ação educativa, os programas, a formação dos adultos. E, portanto, as associações só se desenvolvem se tiverem coragem, num momento certo, de fazer as mudanças que é preciso fazer. E eu acho que o EIB tem tido essa coragem. Naturalmente que ainda há muito mais para fazer e há muito para crescer, porque o Brasil é um país imenso, não é um país continental. Portanto, ainda podem ter muito mais escoteiros do que aqueles que têm. Mas eu acho que tem sido um gosto, quer vir aqui participar nas várias atividades, quer encontrar os escoteiros brasileiros em muitas outras ocasiões, em jamborís, etc. Onde os escoteiros brasileiros têm tido uma ação muito ativa e participativa num movimento que tem 50 milhões de pessoas. E, portanto, os escoteiros brasileiros são uma parte importante desse grupo. Uau! E eu também queria comentar, falar, que o ramo pioneiro está completando 100 anos aqui no Brasil. Eu queria saber uma mensagem, alguma coisa que o senhor queria falar para os clãs e também para os mestres que estão comemorando essa data aqui agora. Sim, eu acho que a mensagem que podia dar nesta altura é de dois tipos, ou duas mensagens, vá. A primeira é que é importante deixar os pioneiros ser pioneiros, ou seja, garantir que há espaço, que há tempo para os pioneiros organizarem as suas aventuras, os seus tempos uns com os outros, poderem debater os assuntos que mais lhes interessam. E, portanto, é preciso, de alguma maneira, garantir esse ambiente e acho que o papel dos mestres é esse. O papel dos mestres é facilitar o processo. E, portanto, eu diria que essa é a primeira coisa importante, é arranjar um ambiente, um espaço, o que costumo chamar um ambiente de aprendizagem, onde os pioneiros possam se sentir bem e que tenham tempo e espaço para se desenvolver. E o segundo é que aquilo que se queira fazer mais nos pioneiros, no ramo pioneiro, seja planeado também com os pioneiros. Ou seja, não faz muito sentido que sejam apenas os cotistas a decidir o que é que os pioneiros têm que ser. E, portanto, envolver os pioneiros nas decisões que lhes dizem respeito é uma coisa fundamental. Aliás, o envolvimento dos jovens no escotismo é um dos seus elementos fundamentais. E, portanto, eu diria que era a segunda mensagem importante, era deixar os pioneiros participar nas decisões que lhes dizem respeito. É, uau! Muito obrigada, chefe! Muito obrigada a todos! Obrigada pelas suas lindas palavras!